Olá pessoal, meu nome é Michele, bem-vindos ao canal Viagens Me Dicas. Hoje eu vou falar sobre shopping e suas curiosidades aqui em Portugal. Temos algumas diferenças, uma delas, os shoppings aqui não são pagos, os estacionamentos, tira do Lisboa, o shopping de Colombo é pago, um ou outro, a sua grande maioria não é, Coimbra, Braga, Porto, enfim, a grande maioria dos shoppings, os estacionamentos não são pagos. A primeira coisa é diferente, segundo, tem a época dos saldos, na época do inverno e na época do verão são os melhores saldos que são chamados promoções no Brasil. E a outra diferença é que as roupas são mais baratas dentro dos shoppings do que nas lojas de fora, que no Brasil, fora do shopping, é mais em conta. Então, bora lá conferir isso comigo. Pessoal, e não esqueça, se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. Ativa o sininho. Gente, é importante também explicar que o primeiro saldo não é tão em conta, o segundo saldo é mais ou menos, e o terceiro saldo são os melhores. Então, você aguarde o terceiro saldo, que vocês peguem os valores melhores nas roupas, tá bom? Mais uma dica. 1,80, 2 euros, dá quase 10 reais. A blusa. Parecida com a blusa que eu tô, até. Ó, moletom, 12 euros, com capuz. Qualidade boazinha, ó. Aqui no Brasil daria 60 reais. A gente não encontra, né? Estamos nos saldos. A blusa estilo polo, né? 3,50 euros, que não dá 20 reais. Esses são os saldos da loja lotada. Tô tentando não filmar as outras pessoas. Mas as blusinhas tem de 2, tem de 1,80, tem de 3,50, tem de 4. Então, pessoal, eu vou ir na Primark, aproveitar os saldos, comprar roupas assim do dia a dia. É, pijama e a Zara. Também gosto dessa loja. E vou ver como que tá os saldos lá, vou aproveitar mostrar pra vocês, ok? Tchau. 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 Ó, a blusa da fila, R$ 9,99, que dá 50 reais. Ó, gente, da Star Wars, R$ 2,99, que dá 15 reais no Brasil. Estou na SportsZone, no shopping. E, ó, experimentei essa aqui também, ó, R$ 2,99, que é 15 reais. R$ 2,99 não dá nem 15 reais, dá uns 13. Dá hora, né? Vou levar. Vou dizer pra vocês, tá no terceiro saldo. Então, é os melhores saldos, ó. Nessa loja aqui. É pra vocês terem uma noção do shopping em si. Tô no shopping de Coimbra. Tô no shopping de Coimbra. Tô no shopping de Coimbra. Zara em promoção, gente, agora já foi naquela Pullman lá, aquela lá que eu mostrei pra vocês. Marca boa. Não sei falar os nomes das marcas em inglês. Agora, bora, bora na Zara. Agora, bora na Zara. Olha, na Zara, gente, R$ 3,99, ó. Minha filha. É R$ 3, né, filha? É R$ 3,99, ó. A etiqueta aqui, ó, Zara. Olha, na Zara, essas blusas estão R$ 5,99. Já vimos tudo, já compramos bastante. Papai tá cheio de sacolas de todas as marcas e modelos. Agora é hora de ir embora. Olha, não dá R$ 100,00 no Brasil. R$ 24,99 aqui, ó. Fila, ó, R$ 45,00. Mas ele é lindo, né? Olha, os saldos, 70%. Terceiros saldos, como eu falei, os terceiros saldos são os melhores. O saldo, fila R$ 34,99. Dá R$ 150,00. Olha, no supermercado Alsham, a bolsa tá R$ 3,99, que sai uns R$ 15,00. São essas bolsas aqui. Aonde eu compro, que é na loja fora do shopping, em si, ela tá R$ 9,99, se tá uns R$ 50,00. Nos saldos, né? No supermercado Alsham também tá em saldo. As luvas, R$ 1,49, ó. Bem fofinhas, diferentes. Que dá uns R$ 7,50. Olha, o marido já foi no carro duas vezes, leva sacolas e olha como que a gente tá. Mais sacolas. É, saldos valem a pena. Aqui em Portugal, né? Pessoal, foram oito horas no shopping pra ver os saldos. Fui em todas as lojas, pesquisei tudo. Então, as coisas que eu queria comprar, eu comparei preço primeiro em todas as lojas, depois eu adquiri. Um casaco que eu queria, de preto lá, parecia de couro. 120 euros, eu encontrei R$ 80,60, comprei por R$ 29,90. Então, tá em saldos, mas temos que pesquisar. Além de qualidade, um bom preço, né? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.